Hoje vamos jogar um jogo, um jogo de esconde, esconde Vou contar até tese, você se esconda e prometo que não vou espiar Prontos ou não, aqui vou eu, aqui vou eu, aqui vou eu Prontos ou não, aqui vou eu pra encontrar cada um de vocês Aí está você, aí está você, escondendo-se atrás da parede E você é o último que encontrei a sua vez pra encontrar todos nós Prontos ou não, aqui vou eu, aqui vou eu, aqui vou eu Prontos ou não, aqui vou eu pra encontrar cada um de vocês Hoje vamos jogar um jogo, um jogo de esconde, esconde Vou contar até tese, você se esconda e prometo que não vou espiar Prontos ou não, aqui vou eu, aqui vou eu, aqui vou eu Prontos ou não, aqui vou eu pra encontrar cada um de vocês Oh, está chovendo! Chuva, 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 vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai e não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora 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 Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Batemos palmas e os pés E os pés, e os pés Batemos palmas e os pés Ai-ho, ai-ho, ai-ho Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai-vamos nós, ai-vamos nós Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai-ho, ai-ho, ai-ho Briga, diga, diga, aí vamos nós Ai-vamos nós, ai-vamos nós Briga, diga, diga, aí vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh E nesse sítio tinha pintinhos Ia-ia-oh Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu aqui, piu ali em todo lado Piu-piu Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh E nesse sítio tinha patos Ia-ia-oh Era qua-qua-qui, qua-qua-li Qua-qui-qua-li em todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha porcos Era oink oink aqui, oink oink ali Oink aqui, oink ali, em todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio E aí, oink oink Seu Mc Donald tinha um sítio E aí, oink 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 E nesse sítio tinha cães, ia, ia, oh Era ao, ao aqui, ao, ao ali, ao aqui, ao ali Em todo lado, ao, ao Seu MacDonald tinha um sítio, ia, ia, oh Seu MacDonald tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha burros, ia, ia, oh Era em, ao aqui, em, ao ali, em aqui, ao ali Em todo lado, ia, oh Seu MacDonald tinha um sítio, ia, ia, oh Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte pra buscar o balde de água Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou, de casa saiu, tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça tratar, com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu, ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou, em seu joelho ficou, ao rir de sua desgraça Hmm, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hmm, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim As rodas do ônibus giram, 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 giram Os limpadores limpam, 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 limpam Os nenéns no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu Desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Você sabe qual o tipo de comida Que te deixa mais esperto? Vamos cantar e descobrir! Morangos, frutas, blocos e tomate Coma quanto você quiser Vamos achar nozes, sementes, amêndoa e abacate Pode comer, são doces para o cérebro Vamos cantar de novo! Morangos, frutas, blocos e tomate Coma quanto você quiser Vamos achar nozes, sementes, amêndoa e abacate Pode comer, são doces para o cérebro Vamos cantar de novo! Morangos, frutas, blocos e tomate Coma quanto você quiser Vamos achar nozes, sementes, amêndoa e abacate Pode comer, são doces para o cérebro Vamos cantar nozes, sementes, amêndoa e abacate Vamos cantar nozes, sementes, amêndoa e abacate Vamos cantar nozes, sementes, amêndoa e abacate Como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Um, dois, aperte o sapato, três, quatro, bata a porta, cinco, seis, apanhe os galhos, sete, oito, põe os direitos, nove, dez, uma galinha gorda, onze, doze, caviar profunde, treze, quatorze, donzelas a cortejar, quinze, dezesseis, donzelas na cozinha, dezessete, dezoito, donzelas a espera, dezenove, vinte, o meu prato está vazio. Um, dois, aperte o sapato, três, quatro, bata a porta, cinco, seis, apanhe os galhos, sete, oito, põe os direitos, nove, dez, uma galinha gorda, onze, doze, caviar profunde, treze, quatorze, donzelas a cortejar, quinze, dezesseis, donzelas na cozinha, dezessete, dezoito, donzelas a espera, dezenove, vinte, o meu prato está vazio.